Música Saudações, porque chegou a sexta-feira e como de costume, esse momento é aquele que você fica por dentro de tudo que rolou de bom As novidades e aquilo é apanhada, aquele apaiadão top da semana inteira, você não perde nada, fica sabendo tudo Comigo, aqui e agora, vem Já falando em lançamentos, ontem teve o lançamento de Bololô, o clipe no Youtube de Matheus e Cauã, do trabalho deles também Agora falando no novo trabalho que ficou sensacional, os meninos só surpreendem a música Pactos, que tem a participação com Jorge e Matheus Teve mais de 6 milhões de viões, parabéns a dupla Matheus e Cauã, e bora curtir o Bololô aí Eu gosto assim, virou o hit com a Mari Fernandes, é claro que eu estou falando do Gustavo Mioto, né? Em comemoração aos 10 anos de carreira, que não para por aí a comemoração, vem aí a gravação de mais um DVD Comemorando os 10 anos de carreira, carreira sólida, bonita, cheia de hits e será em Recife Vem mais sucessos do Mioto por aí, fique ligado que a gente está sempre te contando Se tem uma dupla que a gente está sempre comentando aqui no programa, é Rio Negro e Solimões Porque tanto tempo sem gravar um trabalho audiovisual, no caso um DVD, agora um sucesso atrás do outro A música foi bom, mas não foi diferente É a música de trabalho mais nova de Rio Negro e Solimões, que foi lançada ontem É para te atualizar com as novidades mesmo, que com certeza vai estar na boca da galera também Safadão! Safadão ontem estreou Tour na Europa Serão três shows em cidades diferentes, né? Após esse Tour na Europa, já vai estar cada vez mais próximo para ele aterrizar aqui Em Uberlândia, no dia 26 de novembro, tem safadão e é com a Paranaíba, lógico Bom gente, foram essas as novidades e esse resumão da semana também Fique sempre ligado com a gente, inclusive aqui na Paranaíba FM, de segunda a sexta Das 5 às 6 da tarde, o nosso Estação Paranaíba, que é o programa que te apresenta todas as novidades Espero sempre por você, sexta-feira que vem a gente se fala aqui também, sexto, beijo!